E na órbita de Marte, desde quarta-feira, a sonda chinesa Tianwen-1 enviou o primeiro vídeo com imagens da superfície marciana. Acompanhe. A agência espacial chinesa mostrou nesta sexta-feira o primeiro vídeo captado pela sonda espacial Tianwen-1, que está na órbita de Marte. As imagens destacam crateras brancas na superfície do planeta. A sonda atingiu a órbita marciana na última quarta-feira. Com isso, ela se juntou às missões dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes Unidos, que também já estão por lá. A missão chinesa conta com um veículo e um rover, que deverão explorar o planeta vermelho. Mas isso ainda vai levar um tempinho. O pouso deve acontecer só em maio. Por sua vez, a aterrissagem do robô móvel norte-americano, o Perseverance, está prevista para agora, dia 18 de fevereiro. O objetivo dos responsáveis pelo Programa Espacial da China é analisar o solo e a atmosfera marcianas, recolher imagens, cartografar a superfície e procurar por vestígios de vida antiga. A Tianwen-1 foi lançada em julho do ano passado, aproveitando a maior proximidade orbital entre a Terra e Marte. E, enquanto isso, a NASA sofre com problemas financeiros e técnicos para desenvolver o próprio foguete para sua próxima missão. Por isso, a agência norte-americana decidiu usar um veículo privado. Uma competição vai decidir qual a empresa será contratada. Vejam só. A NASA anunciou que a missão Europa Clipper, que irá explorar uma lua congelada de Júpiter, será lançada em um foguete privado. Inicialmente, o plano era usar o Space Launch System, um foguete que está sendo desenvolvido pela própria NASA para missões tripuladas à Lua e, eventualmente, à Marte. Entretanto, a produção do foguete vem sendo afetada por atrasos e estouros no orçamento. Pelo cronograma da agência, o prazo máximo para o envio da Europa Clipper é o ano de 2025. Isso sem contar uma segunda missão à Lua congelada de Júpiter, com um veículo de pouso que buscará sinais de vida. Essa missão está programada para acontecer até 2027. A NASA vai realizar uma competição para determinar qual foguete privado será usado e os resultados serão anunciados em cerca de um ano.